E é isso que nós queremos nessa festa do Natal, que saia de nós espírito de desânimo, espírito de acomodação, de tristeza. Nós estamos ainda vivendo esse tempo atípico de pandemia, que deixou tanta gente sofrida, depressiva, muitas perdas, mas não se pode viver assim, desolados. Se nós temos Jesus que veio até nós, nós precisamos estar consolados. O Santo Inácio de Loyola, nos exercícios espirituais, nos mostra sempre a consolação e desolação. Como quem faz a experiência dos exercícios, ou de 8 ou de 30, é meio duro de 30, já passei por essa experiência, já morei, já vivi em comunidade jesuítica, espiritualidade de Santo Inácio, a gente vive fazer o quadro gráfico durante os exercícios, mas também fazer durante a vida momentos de consolação e desolação. É triste o momento de desolação. E como nos traz alegria à consolação. Mas Jesus veio para nós, então nós não podemos estar desolados, e sim consolados, diante de tantos desabores da vida, mas a vida é bela, é dor de Deus. Se nós temos coragem de anunciar a paz, anunciar a salvação, como diz o profeta, diz a Sião, reina teu Deus. Quem é que reina? Deus. Então se você anuncia com alegria que o reino de Deus está presente, então nós não vamos viver sem esperança. O Papa Francisco sempre diz, dias melhores virão. Não deixe de ter esperança. Quantas vezes eu ilustrei a questão dessas luzes. Parece até que foi proposital. As cidades que eu tenho mais proximidade, esse ano a iluminação de Natal foi muito mais intensa, mais bela. Mas são luzes que passam, né? E nós não podemos ser essa luz passageira, que se apaga, que falha, que só funciona por alguns dias, porque essas vão ser guardadas, e como é pública, nunca guardam direito, às vezes nem serve para o outro ano. Tem que adquirir outras. Nós temos que ser luz. E é por isso que exatamente, quando se questiona por que o mundo se encontra no estado que está, eu sempre digo, mas olha o prólogo do Evangelho de João. A luz veio ao mundo e os céus não reconheceram. Preferiram as trevas. Se nós reconhecermos a luz, e vendo que a verdadeira luz é Jesus, e se nós depois, na vida pública, o que Jesus diz? Vós sois sal da terra e luz do mundo. Então, se nós, de fato, formos sal da terra e luz do mundo, essa luz vai brilhar. A fé, alguns dizem, eu tenho fé, mas não preciso de religião nem de igreja. Nós explicitamos a fé. Nós manifestamos a fé em assembleia. Assembleia orante na igreja. Na pertença à igreja. Mas vamos refletir essa questão de lembrar. Jesus Cristo não só tem dois mil e poucos anos. Jesus Cristo existe antes da criação do mundo. O verbo, na tradução da Ave Maria, quem mais tem Ave Maria, ou a palavra nessa tradução aqui, ou o Logos, na Bíblia de Jerusalém, sempre é o verbo encarnado. É a palavra aqui. No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. No princípio já existia o verbo. E o verbo era Deus. Ele se encarnou. Mas tudo foi feito por Ele. E sem Ele nada se fez. De tudo que foi feito. Porque nele, no verbo, ou na palavra, estava a vida. E a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas. E vem para brilhar nas trevas. E as trevas não conseguiram dominá-la. Mas a luz brilha na treva para iluminar todo o mundo. O mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Ou, na outra tradução, a luz veio e o mundo, ou os homens, não a reconheceram. é esse o problema. Reconhecer quem é a verdadeira luz. O verdadeiro caminho é Jesus. Que é o nosso único mediador entre Deus e os homens. Como na carta aos hebreus, é bem claro. não é que ele é o único e eterno sacerdote. Embora, Deus usou muitos como instrumentos para a preparação da vinda dele. Quando alguém aí de outros grupos religiosos diz que nós precisamos de intermediário, nós falamos tudo diretamente com Deus, nossa igreja bimilenar nunca deixou de pregar que o único salvador e redentor é Jesus Cristo. Agora, Deus fez aliança com Abraão, Deus fez aliança com Moisés, Deus fez aliança com Josué, Deus falou por meio dos profetas e quando chegou a plenitude dos tempos, ele poderia ter enviado seu filho sem necessidade de nenhum ser humano, mas ele quis que o filho concebesse no seio de uma mulher. Ele quis que a mulher fosse instrumento Maria. E ainda quis, mesmo sendo concebido pelo Espírito Santo, que um homem justo fosse o pai para constituir uma família e família só é se tiver pai e mãe, não existe dois pais nem duas mães. Então, José e Maria. Nós sempre relembramos e lembramos o sim de Maria, mas devemos lembrar sempre o sim de José também. então, o que eu quero dizer com isso? Que Deus também quer que nós sejamos instrumentos à mão dele, como continuadores da obra criadora e salvadora. A igreja é sacramento de salvação, nós somos a igreja, então nós temos que ser instrumentos nas mãos de Deus para anunciar o bem, para anunciar a paz, para anunciar o reino e ser luz. Ele pode tudo, ele é onipotente, onisciente, onipresente, mas ele quer que nós façamos a nossa parte. Então, nós celebramos o Natal. O Natal não é somente a noite de ontem, né? Hoje é o dia do nascimento e nós temos a oitava do Natal para celebrar, né? Bem, até o dia primeiro, essa oitava do Natal. ontem o padre lembrava que nós nos preparamos com o advento. Exatamente, o advento acendeu quatro velas. Foi a vela da esperança, simbolizada na cor verde. Foi a vela do amor, simbolizada na cor vermelha. Foi a vela da alegria, simbolizada na cor rósio. E a vela da paz, simbolizada na vela branca. A luz. E ele lembrava, a coroa do advento não está mais ali. agora a luz é o próprio Jesus, que nasceu no ano do Natal. O advento preparou. E agora Jesus nasceu. Está no meio de nós. Não é aniversário. Eu acabei de chegar da comunidade e cantaram uma música para orar bem para Jesus. Teologicamente não existe. Bem, mas agora, como já disse inicialmente, Jesus nasceu para nós. Uma grande alegria eu vos anuncio, nasceu para vós um salvador na casa de Davi e seu servidor. Ele é a luz. Mas nós também temos que ser luz para esse mundo que há muitas trevas. Como nós temos trevas nesse mundo? O pecado, a perdição, o erro, está latente. como é que nós vamos vencer o pecado, o erro, essa perdição sendo luz para superar essas trevas? E é isso a festa do Natal. Não é para ficar tristes, não. É exatamente a alegria. Gaudium, o evangelho. É a alegria do evangelho. Você anunciar o evangelho e anunciar o nome de Jesus para que as pessoas tenham esperança. Qual é o consolo? Qual é o nosso consolo? Qual é o nosso refúgio? Qual é a nossa esperança? É Jesus. Então vamos viver esse Natal com muita alegria em família, em comunidade, em igreja e ser luz do mundo. Inspirado e iluminado pela luz da estrela do Natal. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.